Música É verdade né, Petro Luiz É verdade, Petro Luiz Muito bem, agora sim, perfeitamente Estava desligado o microfone aqui, agora sim Eu desliguei sem querer aqui Retornamos com a nossa Transmissão pelo microfone expositivo Da Rádio Clube do Povo Estivemos fora do mar devido a falta De energia elétrica Mas já estamos de volta aqui No estádio Silvio Kittalvi-Woff Para contarmos as emoções de Villabren E a equipe do Uniso, jogo esse deu o Joel Rosa Que o Uniso vence a equipe do Villabren Pelo placar de 1x0, gol de Luiz Se me falha a memória foi aos 17 Do primeiro tempo Perfeitamente Petro Luiz, comunicamos Comunicamos aí aos nossos ouvintes Que deu um estouro Aqui Que foi um transformador perto aqui do estádio E ficamos aí Um tempo sem luz Então nesse intervalo pedimos desculpas Pela transmissão A rádio vai voltar ao ar Daqui a pouco E aos 17 minutos Tivemos o gol do Luiz Papalegos Abrindo o placar Fazendo um Lido Zoom Villabrens 0 Então pedimos desculpas Falta até energia elétrica Mas já estamos voltando Aos poucos já estamos voltando Com a transmissão normal Para você Muito bem As emoções do futebol Você confere aqui no microfone esportivo Da Rádio Clube Do povo de Três Furtes Como nós já mencionamos Estivemos em alguns minutos Por falta de energia elétrica Fora do ar Mas já estamos de volta E com força total Para contarmos as emoções Desse jogo que está em andamento Entre unidos Que vence por enquanto A equipe do Villabren Pelo placar de 1x0 Gol de Luiz E depois logo mais da tarde Teremos o clássico da Boa União Máster União Versus Boa União E Nova Era Versus São Sebastião Dois jogos Aliás três jogos Que chamam a atenção Pela quarta Aliás pela quarta rodada Do terceiro campeonato Municipal de Três Furtes A penúltima rodada Da fase classificatória E você confere tudo aqui No microfone esportivo Da Rádio Clube do Povo Agora está ali Caído o gramado O Luiz Sendo atendido Em seguida retorna o Luiz Para o jogo Por enquanto o jogo está Paralisado aqui Nas dependências do Do estádio Silvio Que está Viu off Cantinho legal O cantinho mais aconchegante Da cidade Ao lado da Lotérica Do Batista de Terra de Areia Tudo para o seu celular Capas TV Carregadores Fones de ouvidos E demais acessórios Troca de películas Em 3D Por apenas 20 reais E toda a linha De eletrônicos Com o melhor preço Da cidade Temos também Toda a linha De tabacaria Contamos também Com perfumaria E semi-joias Venha conferir Cantinho legal Conectando pessoas Na rua Treze De abril Três mil Setecentos Noventa e cinco Ao lado da Lotérica Em terra Jardim telefone Nove nove cinco Sete dois Setenta e cinquenta O jogo está em andamento Aqui nas emoções Do terceiro campeonato Municipal de Três Forquires Abadominado ali com Marcelo Marcelo se chocou Com o Lucas Da equipe do Vila Brêm Está caindo o solo ali O juiz manda seguir Segue o baile Segue a festa Abadominado com o Lucas Da equipe do Vila Brêm Procurando lá o beijo Mas o melhor para a equipe Do Luiz Com o Silvano Se mandou o passe Para a Tafarela Agora sim O arco da partida O senhor Denilson Paraliza o jogo Para atender ali O Marcelo Da equipe do Unidos É Peter Primeiro momento ali O árbitro não foi na dele Eu acho que estava Fazendo uma encenação ali Mas agora ele parou A jogada ali O jogador Marcelo Está sentindo bastante mesmo A entrada do jogador Vitinho Na verdade Disputaram a bola ali Vitinho não foi um maldoso não Foi uma disputa de jogada ali Onde o Marcelo Acho que levou a pior Mandou um abraço Para os nossos ouvintes Voltando agora aí Novamente aí Na live do Facebook Canal do Youtube Daqui a pouco A rádio também Estará no ar novamente Desculpa aí Pela falta de energia elétrica Deu um barulho muito forte Perto do transformador Onde caiu a nossa Toda energia Caiu a internet Mas agora Aos poucos Estamos se restabelecendo aí Para a transmissão Da prática desse futebol Um abraço aí Em especial O senhor Leôncio Teixeira Justi Nos acompanha Nesse momento Bom dia Senhor Leôncio Um abraço Obrigado pela companhia E também aqui Muitos outros Que estão nos acompanhando Aqui nessa manhã Seu João Lucas Ali Joãozinho Joãozinho do Itati Jogador aí do Caif E Vair Espíndola O Pinduca Grande Pinduca Nos acompanha também Com o Prato Seu José Um abraço Um abraço também Quero mandar um abraço Para o cara Que está ligadinho Sempre Viu Pedro Sempre ligadinho Nas ondas 98.1 FM Acho que não está no ar ainda Vou deixar quando voltar no ar A rádio Vou mandar um abraço Para ele Que não adianta Um abraço Que vai ouvir Então em qualquer momento A rádio está no ar novamente Mas na live do Face Canal do Youtube Estamos aí Com a transmissão ao vivo Aqui Do Estádio José Octavio Boff Em Três Forquilhas As emoções do terceiro campeonato Municipal de Três Forquilhas Você confere tudo Aqui na frequência modulada 98.1 Pelo Facebook Pelo canal do Youtube Está paralisado o jogo Aqui Para atendimento Do Marcelo Da equipe do Unidos É o Unidos Que vence a equipe Do Vila Brém Até o presente momento Com o placar de 1 a 0 Gol de Luiz Mas temos muito futebol Pela frente Muita coisa pode acontecer No decorrer do período Ontem O Grêmio fez dois gols Em menos de três minutos Na final E do Gauchão Então o futebol É uma caixinha de surpresa Professor Joel Rosne É verdade né Petra Ontem o Grêmio Se consagrou mais uma vez Campeão gaúcho Aqui em 2024 É questão de dois Três minutos Virou a partida E aí começou a botar a mão na taça Vou dar um abraço também Nosso prefeito Floriverpe Que nos assiste Nesse momento Prefeito Itati Lita Enel O placar está errado 1 a 0 Unidos Então a todos vocês Que nos acompanham Um bom dia E não esqueça Vão dar aquela força O Itati precisa de nós O Itati precisa de vocês Vamos votar Vamos votar Para a corrida Do Guilherme Para trazer maiores benefícios Melhorias para o nosso município Muito bem As emoções do futebol Você confere aqui na Rádio Clube Do Pufa Bola O sistema defensivo Com o Matheusão Ele dá o passe mais à frente Mas chegou em cima Melhor para a Rony Da equipe do Vila Brin Agora com o Matheusão Que tentou recuperar Mas o Rony tocou nela A bola se perdeu Em linha de lado A remece do Mano Em favor da equipe do Vila Brin Já vai cobrar o remece do Mano Bruno Bruno deu passe para o Matheusão Matheusão dá o passe Mais à frente aqui Tentando aqui o Rodrigo Rodrigo tenta colocar no solo Em cima dele o Rafael Melhor para o Rodrigo Da equipe do Vila Brin Camisa 13 Que está com a bola dominada Ele retrocede mais atrás Para o Lucas Lucas retrocede ainda mais atrás Para a Rony Rony com ela dominada Deu o passe aqui na esquerda Para a Vitinha Na direita para a Vitinha Vitinha em cima dele ali O Rafael Melhor para a equipe do Vila Brin Com o Matheusão No sistema defensivo Dá o passe aqui para o Bruno Bruno domina de perna direita Erga a cabeça Tentando o passe mais à frente Procura no Rodrigo Rodrigo camisa 13 Que domina ela Deu o passe aqui na direita Para o Lucas Lucas domina ela Mas em cima dele o Eduardo A bola se perdeu Em linha de lado A remece do Mano Em favor da equipe do Vila Brin Que já vai recompor a bola Em jogo o Lucas Deu o passe para Vitinho Vitinho ainda Deu o retrocede mais atrás Para o Lucas Lucas não conseguiu dominar A bola se perdeu Em linha de lado A remece do Mano Em favor da equipe Do Unidos Unidos que vence A equipe do Vila Brin Pelo placar de 1 a 0 Gol de Luiz Aos 17 Da primeira etapa E agora o senhor Denilson Para o Luiz O jogo aí Para marcar Quem vai marcar ali Será o Denilson Professor Joel Rosner É verdade Eu acho que Marcar Falta Falta Isso mesmo Falta lá O Petra A Dona Anitta lá Anitta Enel Ela está assistindo De Capão da Canoa Nos alertou Quando voltou A luz Mas já está tudo certinho Está o Lido Zu E A Dona Anitta lá De Capão da Canoa Que nos assiste Um abraço Obrigado aí Pela companhia Muito bem Seu veículo Seu veículo Quebrou Entre em contato Com autopeças E mecânica Rosner Agora também Com guincho Vinte e quatro horas Atendendo toda a região Com mecânica Em geral Telefone Nove 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 Oito Nove Meia Quatro Nove Sete A bola dominada Com a equipe do Vila Brincão Lucas Lucas em cima dele Ainda o Luiz Ainda o Lucas tenta Retroceder mais atrás Ali Chegou ali o Batista E colocou De chutou De qualquer maneira Para a linha de fundo Aliás é escanteio Escanteio em favor Da equipe Do Unidos Pelo lado esquerdo De ataque Sempre quem cobrava Os escanteios É o Léo Camisadez Sempre quem cobrava Às vezes Eu não estou doido Mas hoje estou doido Está o Ocidente Então hoje quem vai Quem sempre cobra Os escanteios É o Léo Atenção Volsado No meio do tumulto O Léo já cobrou No primeiro pau Tentou o cabeceio ali O jogador Luiz Mas a bola Foi se perdeu Em linha de fundo Apenas tiro de meta Em favor da equipe Do Vila Brim Que já vai recompor A bola em jogo O menino Cauã O bom goleiro Da equipe Do Vila Brim Quem sempre esteve Ao lado do agricultor Sabe a importância De um relacionamento De verdade A Cressol Nasceu do produtor Rural E fortalece O agronegócio Com soluções financeiras Essenciais Do crédito Para investir Na produção Ao seguro Para proteger A sua propriedade Escolha quem apoia A agricultura E conte com quem coopera Essencial Para o agronegócio Cressol Situado na avenida Ori Chaves No centro de Itati A bola dominada Aqui com a equipe Do Unis Com o jogador Luiz Luiz que é o tour Do gol da equipe Do Unis Que dá o gol Da vitória Até o presente momento Afasta o Batista Bata no peito Coloca no solo o Batista Ele dá o passe Aqui na direita Aqui no sistema defensivo Para Bruno Bruno domina ela Tenta Ergueu a cabeça Tenta achar o seu colega Mas deu o passe mal feito Ficou nos pés de Marcelo Melhor para Luiz Luiz que é o tour Do gol Como já mencionei Há poucos instantes Mas chegou nele ali Desarmou o Lucas Lucas para a equipe Do Vila Brim Que coloca a bola no solo Dá o passe para Rony Rony marcado ali Pelo Rafael Ainda Rony Tenta dar o passe Para a B Mas chegou no atalho Ali o camisa dois Que era o Silvano Aliás o vinte e um Que era o Willian E colocou a bola Lá no ataque Mancésia já fez o corte Melhor para a equipe Do Vila Brim Agora com Rony Rony deu o passe Em profundidade Procurando o atacante Vitinho Camisa sétima Chegou no atalho Silvano ali E colocou para remesso Manual remesso Manual em favor Da equipe do Vila Brim As emoções do futebol Você confere aqui No microfone esportivo Da Rádio Clube Do povo de Três Forquilhas Abandonada com o Rodrigo Tenta dar o passe Para Vitinho Mas se perdeu lá Em linha de fundo Linha de lado Aliás linha de lado Consegui visualizar daqui Porque é difícil de ver daqui Da gabine de imprensa Mas creio eu que foi A remesso manual O Willmar Bopsin O Willmar Bopsin Não está posto ainda Ele está Ele está na correria Ajeitando tudo lá O Willmar Bopsin Agora temos aí Um tiro de meta Uma falta Aqui no sistema defensivo Para a cobrança Canhoto Canhoto cobra para a equipe Do Unisa E Canhoto tenta Em profundidade Ele tentou Dominar ela ali O Rian Camisa 15 Ficou para Tafarel Tafarel domina ela ainda E deu o passe Mais atrás ali Para o Marcelo Marcelo domina ela E ainda a Marcelo De cabeça erguida Vai tentar o Senna Grande Mas deu o passe Para Silvano Silvano ali pela pontilheita Ele coloca no solo Mas chegou o Rony no atalho Ficou para a equipe Do Vila Brim Rony Tenta armou o contra-ataque Com um base Camisa 10 E ainda a Beice domina ela Que retrocede mais atrás Aqui mais uma vez Para o Lucas Lucas deu o passe Mais uma vez para a Rony Rony para a Beice Beice tenta passar Pelo jogador Marcelo Passou lotado Agora ficou com o professor O Rony Que acaba com a festa O Rony Que na retaguarda A equipe do Unisa Que domina a bola Que retrocede mais atrás Para Silvano Silvano domina ela Tenta o Senna Grande Em profundidade Lá na ponta direita Procurando ali Que era o atacante Rian Mas ficou fácil Para o sistema defensivo Da equipe do Vila Brim Que já recompõe a bola Em jogo com o Bruno Ali Eduardo Melhor para Eduardo Eduardo desarmou E o Vitinho Eduardo com a bala luminada Tenta dar o passe Mais à frente Chutou em cima do Vitinho Aqui mesmo o manual Em favor da equipe Do Unidos Para cobrança Mais uma vez ele Eduardo que hoje Atua como lateral esquerdo Sempre jogou na direita Mas agora está atuando aqui Na função de lateral esquerdo Já cobrou Eduardo Dá o passe para o Luiz Luiz muito bem Marcado pelo Bruno Luiz tenta colocar no solo Melhor para a equipe Do Vila Brim Com o Vitinho Bola pelo alto Tenta o cabeceiro O Beice Ainda é um Beice Marcado pelo Rony Afasta Rony Para a equipe do Unidos Tentava ali o passe Rodrigo Mas a bola se perdeu Em linha de lado Agora já de volta aí Ouviu o Mário Bobicin Estamos de volta né Petra Graças a Deus Retornou a luz aqui Nas dependências do campo No centro do município Mas na rádio Pela noventa e oito ponto um Lamentavelmente Não estamos Porque lá onde fica Situado o estúdio Lá não tem energia elétrica Então estamos só Pelo Facebook Pelo canal do Youtube A nossa transmissão Professor Tio Rosner É verdade né Mário César aí Falou do pra cara Pra cara já está ajustado Isso é o Mário Obrigado aí Que está nos assistindo Celso Gomes também Está nos assistindo Atenção Atenção Guilherme vai chutar Retrocedeu pra Trafarel Trafarel chutou meio mascado Em cima do cima Defensivo da equipe Do Vila Branc Que afasta de qualquer maneira Melhor pra Vitinho Agora sim professor É perfeito Quase o segundo gol Do um Lidos aí Petra Celso Gomes né Fala que tem um bom futebol Daiane dos Santos Bom dia a todos Pelo Youtube Não tá Daiane no Youtube Já está liberado o sinal né Acho que já está Tudo normalizado aqui Esse momento Daiane Obrigado aí Pela ajuda Leôncio Teixeira Seu Leôncio Já foi ajustado O placar Está certo agora Lidos um Vila Brinzero Ivair Coneg Bom dia Seu Ivair Grande Ivair Do Mundo Chapéu Tá aliando Tá aliando aí né Tá aliando Tá nos acompanhando também Renato Tricho Grande Renatão Muito bem Valsalha Grande Era beijo Cabeceou ali O jogador William Colocou pra linha Aliás pra linha De fundo Escanteio em favor Da equipe do Vila Brin Se me falha a memória Lá pelo lado Esquerdo de ataque Vai cobrar lá Vai já caminhando Lentamente ali O Rony Camisa 14 Que vai cobrar o escanteio Em favor da equipe Do Vila Brin Que vai em busca Do prejuízo Porque perde Até o presente momento Pra Unidos Pelo placar de 1 a 0 Quem marcou Pra um disso Foi o Luiz Camisa 9 Aos 17 Da primeira etapa Atenção Já autorizou Denilson Vai cobrar Rony Pra equipe do Vila Brin Vai lançar No meio do tumulto Atenção Torcedor da equipe Do Vila Brin Já cobrou o Rony Passou por todo mundo Melhor pra equipe Do Luiz Que afasta De qualquer maneira O Léo Léo De zagueira Afasta De qualquer maneira Para o campo de ataque Melhor pra equipe Do Luiz Agora com o Rian Rian em cima dele Bruno Rian tenta achar espaços Ele tenta passar pelo Bruno Bruno que nem um carrapato Em cima dele Mas agora Rian Retrocede aqui Pra Tafarel Tafarel de cabeça erguida Dá o passe lá Pra Luiz Mas chegou no atalho O César Da equipe do Vila Brin Acabou com a festa Ainda fica pra equipe Do Luiz Com o Luiz Agora chegou mais uma vez Batista ali E bota a bola Pro campo de ataque Melhor pra Batista Batista tenta colocar no solo Ainda o Zagrão Batista Em cima dele ali O Marcelo Camisa 7 Sofreu a carga O Batista Falta em favor da equipe Do Vila Brin Já cobrado Agora nos pés de Vitinho Vitinho dá o passe Profundidade na direita Aqui pra Beixo O passe forte demais Beixo esticou todo Também chegou ali No atalho o Rona E a bola se perdeu Em linha de lado É lateral não É bola no chão Bola no chão Assim Assim forma o árbitro Marca o árbitro O Rona agora caído Mas já está levantando Recupera E nós estamos de volta Lamentavelmente né Joel Não pudemos aí Mostrar o gol do Luiz Tivemos uma queda de luz Onde ficamos sem energia E o Morro do Chapéu A Vila Brin Estão sem energia elétrica Aqui no centro Ela retornou Mas pra lá não Ótica especialista Sempre forma o tempo E o placar do jogo Decorridos 41 minutos Do primeiro tempo Segue unidos Um gol de Luiz E era o Vila Brin Até o presente momento A bola dominada Com o Rodrigo Da equipe do Vila Brin Ele com ela dominada No solo Deu o passe aqui pra Rony Rony um pouquinho mais Aflito no meio de campo Tenta achar espaço Tem a tentativa Era pra Vitinho Mas ficou nos pés De Marcelo Camisa 5 Da equipe do Luiz Que já recompõe a bola Pra o meio de campo Com o Léo Camisa 10 Essa é que não era dominada Ainda Léo Ele tenta Deu o passe ali pra Silvano Silvano domina ela Ainda Silvano tenta achar espaço Silvano que é um bom lateral Que sobe muito aí o Silvano Ainda dominada com o Léo Léo tenta o passe pra Tafarel Mas ficou nas mãos De uma tentativa Foi boa O Mário Bopicin Mas Tafarel não conseguiu Pegar a bola Muito forte Muito forte Ficou fácil Para o goleiro Cauã E o Unidas vai vencendo Por um a zero Gol do Luiz E de cinco pontos Está indo a oito E ficando na vice-liderança Do campeonato Neste momento Filvano Mário Bopicin Só uma pergunta E o Vila Abrém Precisa vencer hoje A Vila Abrém Precisa pontuar O empate A vitória Claro que se perder Ainda tem chance Vai ficar tudo Para a última rodada Muito Muito bem Então vamos nessa Prosseguindo aqui Pelo microfone esportivo Da Rádio Clube Do povo de Três Forquilhas As emoções aí Do terceiro campeonato Municipal de Três Forquilhas A quarta rodada A penúltima rodada Da fase classificatória Atenção O Bruno tentou Aosola Grandeira Mas afasta o sistema Defensivo da equipe Do Nis que trabalha muito bem Na retaguarda ali Agora a bola dublada Com o Léo O Léo que coca muito O Léo se estica demais Ele tenta dar o passe Para Rian Rian em profundidade Camisa quinze Da equipe invadiu O grande era Concluiu o gol Defendeu o Cauã Tentativa aí Claríssima de Rian Camisa quinze Mas Cauã fechou as porteiras Mário Bopicin É a jogada toda Do canhotinho Léo Destaque do jogo Até o momento Lançou O Rian Que na velocidade Deixou o Nando Para trás né E por muito pouco né Por muito pouco O Nidos não amplia Se não fosse aí O Cauã Cometer fazer mais Um milagre Evitando aí O segundo gol do Nidos Professor Joel Rosner Realmente Cauã Fechou as porteiras E atuou ali Como um goleiro Já experiente Já quase assim Experiente leva Digo assim Parece que já joga Há muito tempo né O Cauã Que fechou as porteiras Evitando que poderia ser Talvez o segundo gol Da equipe do Nidos É perfeitamente né O Petro né O Vila Bên Tenta tomar o cuidado O Vila Bên Vendo para cima Tentando sufocar A equipe do Nidos O Malditos tem um Contra-ataque muito rápido Principalmente a criação Dos pés do Léo O Léo agora deixa ali O Rian Praticamente na cara Do gol Ganhou na corrida Do zagueiro Poderia ter cruzado né Poderia ter passado A bola para o Tafarel O Tafarel estava sozinho Com condição legal ali No meio do gol Para poder marcar O segundo gol né Mas então O Rian quis concluir E o goleiraço Cauã foi muito bem ali né Mas se o Rian levanta a cabeça né E dá assistência para o Tafarel Com certeza Seria marcado o segundo gol Da Gui Bonitas ali Que joga muito bem Se defende muito bem Vila Bên Tenta dar aquele sufoco Tenta chegar Adianta suas linhas Adianta seu time Mais um contra-ataque Muito rápido né Duas vezes já Quase podendo marcar O segundo gol Muito bem Perfeitamente as colocações Do professor Joel Roser O Rian que é um grande atleta Faltou um pouquinho ali De tranquilidade né Desce o passo para o Tafarel Mas na hora ali A gente falar daqui É fácil né João Ali dentro é diferente né É verdade né Mas ele erguei a cabeça Erguei a cabeça Mandei um pouco de calma né Apesar que foi uma jogada Muito rápida né Então ele tentou concluir ali Seria um golaço também Se ele consegue né Mas é Faz parte do futebol Isso aí Filmar o Bó Preciso algumas colocações Troca Vamos ter que trocar Vila Branc Que não tem Tem um reserva Tem que jogar Mas complicado A equipe está no jogo Contra o Unido Precisando de uma classificação Precisando de uma vitória Pelo menos um empate né Já está aí de bom tamanho hoje Né Com o reserva do banco Só é complicado né Então É Vila Branc Começa a contar dificuldade Já perdendo a partida E no banco também né Não tem jogadores Para repor aí Esse momento E temos agora mais um escanteio Favorando a equipe do Unido Lá pelo lado direito De ataque Para cobrança Léo Camisa 10 As emoções do futebol Você confere aqui No microfone esportivo Da Rádio Clube Do povo de Três Forquires Atenção Vai cobrar Léo Moçulha Grande Era no meio do tubuto Segundo o pau Tentou dominar Ela Agora fica aqui Nos pés do Marcelo Camisa 5 Passa para a guia Aqui na esquerda Guiando a domina Ela Aliás Eduardo Em cima dele ali O Bruno Melhor para a equipe Melhor para o Eduardo Que chutou Chutou forte Alto demais Essa bola se perdeu Em linha de fundo Sem perigo algum A meta defendida Pelo Cauã Da equipe do Vila Brém As emoções do futebol Você confere aqui Na Rádio Clube do Povo Vilmar Bob Sim, informação Troca Não deu mais para o Nando Camisa 22 Da equipe Da Vila Brém E no lugar do Nando Então está em campo já O Dori Camisa 18 Saiu o Nando com a 22 Entrou o Dori Camisa 18 O Nando que acabou se lesionando O professor Joel Rosso Então agora tem aí No lugar dele O Dori Que veste a camisa 18 Da equipe do Vila Brém Desculpa Nesse momento Então o Vila Brém Não tem reservas Não tem reservas Joel Complica bastante Tem todo o segundo tempo Para a frente Correndo atrás do placar Unido jogando A boa partida Bem postado em campo Tocando a bola Então bem armado Taticamente É complicado O Vila Brém Vai ficar um jogo Muito difícil É amor a camiseta Coração na ponta da chuteira E pelo menos um empate Essas alturas do campeonato Que está acontecendo Um empate seria importante Para a equipe do Vila Brém Mas temos o segundo tempo todo Está no final do primeiro E jogo que segue E futebol é isso aí Né Petra Às vezes A equipe está perdendo Não está se achando bem De repente Arruma dois, três gols E decide a partida É muito bem Estamos a quarenta e seis minutos Do primeiro tempo Segue Unidos Um gol de Luiz Zero A equipe do Vila Brém A bola dominada Com o Matheus Uma equipe do Vila Brém Que nos time defensivo Deu passe mais à frente Mas a bola já tinha saído Vimora Boa Piscina É lateral que favorece A equipe do Unidos Que vai vencendo por um a zero Vai indo a oito pontos Assumindo a vice-liderança E o gol marcado por Luiz Já é o terceiro na competição Ele vai também Para a vice-liderança Na artilharia No lado de Rato e Lucas E o Cauã Que tem quatro gols Vimora Boa Piscina Que tem o Cauã É o artilheiro do campeonato Muito bem A bola dominada Com a equipe do Vila Brém César Que recompõe a bola No campo de ataque Melhor para a equipe Do Unidos Agora com o jogador Marcelo Marcelo dá o passe Lá na direita para Silvano Silvano domina ela De perna direita Ele tenta achar espaço Silvano de cabeceira guida Silvano passou ali Pelo Dori Deu o passe em profundidade Agora procurando ali O camisa assim Que é o Marcelo Marcelo tentar O sonho é grande área O sonho é grande área O Marcelo Melhor para a bula Da equipe do Vila Brém Escapuliu a bola ali Mas ficou ainda com o Bruna Não, aliás A tentativa era de guia Lateral É lateral, né Vimora Boa Piscina É lateral pela esquerda Eduardo na cobrança Já cobrou Já cobrou o Eduardo Para Luiz Atenção Agora afasta Lucas para a equipe Do Vila Brém Viu Joel Rosli Os ouvintes É isso aí Dona Nelene Nascimento A mãe do Nando Porta Lopes Atenção o lance Atenção o Beis Vai invadir a grande área Atenção a tentativa Do Vitinho Para o Beis Foi bom Só que o passe Foi forte demais O Beis não conseguiu O domínio É perde uma grande Oportunidade Livre, leve, solto Gustavo pela direita E entrando Mas o lançamento Do Vitinho Foi forte demais Perde a chance No contra-ataque A equipe do Vila Brém É verdade Desperdício Uma jogada Bem pensada Bem trabalhada Joga uma bola Um pouco longa Atenção Unidos com o Eduardo Tentou achar espaço Chegou ali Agora melhor para Rian Rian vai tentar chutar Chutou forte Rasteiro Rente oposto Mas a bola se perdeu Em linha de fundo Viu mais uma vez Chega com muita vitalidade A equipe do Unidos Chega quando chega Com velocidade Com força Dessa vez foi jogada Do Eduardo Que tocou para Rian Pela esquerda Teve oportunidade Arrematou Mas pegou mal Linha de fundo Perde a chance A equipe do Unidos De ampliar Agora sim Atenção Eu ia para o ataque A equipe do Vila Brém Com o Vitinho Camisa sete Professor João Rosa Agora sim Acho que pode conseguir Com a sua linha de raciocínio É verdade O Petra Viu Mário Esse campo pequeno Dimensões menores Tive muito rápido Os Unidos ali Então tem que ter muito cuidado O contra-ataque é muito rápido Fica muito fácil Quando eles roubam aquela bola Aqui na intermediária Aqui no meio de campo A ligação de ataque É muito rápida Os Unidos Levando perigo Sempre perigo de gol A equipe do Vila Brém Muito bem A bola dominada Contra a frel da equipe Deu passe para Léo Léo tem profundidade ali Para o Rian Já estava debaixo da saia Viu Mário Boapicim É mas o Léo É já tinha falado É destaque Sempre quando a bola Chega até ele Sai boas jogadas Dessa vez Por muito pouco Um pouquinho adiantado Estava o Rian Senão seria o terceiro Atenção O segundo Segundo aliás A bola dominada Com a dor da equipe Do Vila Brém Tenta o passe ali Para o Vitinho Lá pela esquerda De ataque Vitinho para a dominada Ainda tem o Vitinho Tenta achar espaço O Sul na grande era Procurava a base Mas subiu lá em cima No segundo O dar canhoto E fez a ótima defesa Para a equipe do Nido Segue o Nido Um gol de Luiz Zero Vila Brém Vamos lá Petro Luiz Rodrigo Lima de Souza Bora o Nido Torcedor do Nido Nos assistindo Manuel Ederaldo Pacheco Conhece o Manuel Ederaldo Pacheco? Sim O grande amigo Tô da Corsan Que jogou muito futebol Ainda joga de vez em quando Tô Grande zagueirão da Sexta Eu vi o Tô jogar Muitas partidas E realmente um zagueiro firme Isso aí com a bola dominada Com a bola do solo Tô Atenção a equipe Chega lá a equipe do Vila Brém Então um alô especial Pro Tô E também a sua esposa Mara E também aí Eu quero mandar um alô especial Pro filho do Tô Maurício Que é um grande amigo meu Maurício De longa data Tô e também a sua esposa Mara Um ótimo domingo Pra vocês que estão curtindo A nossa transmissão Joacir Ferreira Nogueira Também nos assistindo Zeca Guimarães Grande Zeca Nunes Mênger Josimar Vít Bom dia a todos Pessoal Alvimo Joel Grande Petro Luiz Um abraço A equipe Obrigado aí Um abraço A equipe aí De São Sebastião Obrigado Josimar Vít Nicolas Hoffman Grande Nicolas É jogador aí Né Meio campeão aqui do Perinho Jogou também Jogou agora pelo Atlético Né Antônio Celal Alain Fernandes É Bom dia Acompanheiro Acompanheiro Aquele abraço Aquele abraço Alain Muito bem Prefeitamente as colocações do professor Joel Rosle Você confere tudo aqui no microfone esportivo da Rádio Clube do Povo de Três Forquilhas O jogo está Acho que acabou o primeiro tempo, Joel Porque aqui no meu placar aqui eu tenho aqui Ou parada técnica Ou parada técnica Eu tenho já cinquenta e um minutos aqui do meu cronômetro aqui Mas aqui deu uma paralização também, o Joel Rosle Então a gente não Está certo aqui Eu acho que sim, né? O nosso cronômetro, né? Eu acho que sim, né, Petro? Ficamos perdidos, né? Com essa queda de energia Sim, sim Acho que queima aí uns vinte minutos fora do ar Mas estamos voltando aí no canal do YouTube Estamos transmissando o canal do YouTube Também pela live do Facebook E nas ondas de rádio não, né? Porque ali na localidade, na área Fica ao centro ali da cidade de Tetsukira E está totalmente sem luz Então não temos aí a transmissão Pelas ondas de oito ponto um FM de rádio Então fica bem claro isso Devido ao que deu problema na energia Elétrica Mas estamos aí na live E também estamos, né? No YouTube Assista lá Escreva-se Escreva-se no YouTube Né? Para a Rádio Cúmulo do Povo E também seja, né? O seguidor Pela Pelo Facebook aí A Rádio Cúmulo do Povo Eu estou aqui no meu cronômetro Eu vi o Mário Boa Pesil Já tem cinquenta e dois aqui já Cinquenta e dois já Da primeira etapa Que a gente ficou fora do ar Devido a fortaleza de elétrica Mas o jogo Seguiu em andamento, né? Houve também algumas paralisações Mas nós estamos aqui já com cinquenta e dois Que informam sempre o tempo Placar É a ótica especialista A bola dominada com a equipe do NIS Com o Léo Léo camisa dez Que corre muito Léo Deu o passe aqui para Marcelo Marcelo retrocede mais atrás para Léo Léo para Marcelo Bola de pé em pé Bola no solo Assim que é bonito se vê Atenta Deu o passe mais à frente para Trafarel Trafarel mata no peito Coloca no solo Ainda Trafarel Agora ele caiu Sentiu Trafarel Camisa onze Da equipe do Unidos Placar Unidos um Gol de Luiz Zero A equipe do Vila Brim Até o presente momento E vamos prosseguindo pelas emoções Do terceiro campeonato municipal De três Forquilhas A quarta rodada A penúltima rodada Da fase classificatória E temos uma falta agora Em favor do Unidos Ele para a cobrança O Marcelo O Marcelo vai cobrar Deu o passe aqui A tentativa para Léo Camisa dez Mansa Bola se perdeu Em linha de lado Arremesso Manual em favor De equipe E cega O primeiro tempo Reportagem no gramado Chegaram o Luiz O autor do único gol Luiz A palavrinha aí Desses primeiros quarenta e cinco minutos A importância da vitória E o terceiro gol Do Luiz na competição Bom dia Bom dia A todos que estão nos assistindo Pela live aí Pelo YouTube Quem nos escuta pela rádio A gente sabia que ia ser um jogo difícil Eles vêm em busca da vitória Porque automaticamente Acredito que hoje Quem vença Quem faça três pontos Tá automaticamente classificado A gente sabia que ia ser um jogo truncado O campo é um pouco pequeno Hoje tá muito bom Não tem como reclamar O campo tá bom Nosso time tá tocando bem a bola Tá tendo um pouco de individualidade Tanto da minha parte Como o Rian Mas isso daí é normal É o estilo de jogo de cada um Mas é focar ali no que o professor vai dizer Tentar manter o resultado Pra ampliar Melhor Mas se não Vamos sair com os três pontos igual Valeu Então esse é o Luiz O autor do único gol do jogo Falando aqui Na clube do povo Quero ver se chega Da Vila Brém Quero ver se chega aqui Na Vila Brém Pra ouvir um deles aqui Ô Peter Com certeza Tem o Vilmário Boa Pessim Que vai se eslocar ali Até o pessoal da equipe do Vila Brém Pra bater um papo aí Com a equipe do Vila Brém Que tem uma equipe qualificada Contigo então Vilmário Boa Pessim Que veste Camisa da Vila Brém Bastante dificuldade E o time hoje Também com bastante ausência De jogadores Bom dia Rodrigo Assim ó O que que acontece Nosso time tá com muita pouca gente É um jogo muito corrido Com o time do Chapéu Um time muito bom Muito qualificado E nosso time muito desfalcado Mas o time O jogo tá aparelho O jogo tá aparelho A gente tem um gol Uma falha Coletiva Dito que agora no segundo tempo Com bastante vontade E dedicação A gente vai conseguir Buscar o resultado Quem sabe até virar o jogo Tá bom então Muito obrigado E bom segundo tempo Muito obrigado aí Tudo bom pra vocês Então esse é o Rodrigo Falando aqui na Clube do Povo Das dificuldades Realmente o time do Nils É um time qualificado Indiscutivelmente E o time muito Muito bem Muito bem Agora vou passar o microfone esportivo Pra ele O professor Joel Rosner Pra fazer as suas análises Do que ele viu Desse jogão de bola Entre Vila Brém E a equipe do Nils Que o Nils Que por enquanto Vence a equipe do Vila Brém Pelo placar de 1 a 0 Gol de Luiz É contigo Professor Joel Rosner Como eu digo Na Record Tem o Casa Grande O Casão E aqui nós temos o Joel Rosner O Joelzão Esse é o Petro Luiz Olha isso aí Vai me dar trabalho Essa semana Olha aí Gustavo Nunes Estamos acompanhando Pelo canal do Youtube Celso Gomes Também no canal do Youtube Jonathan Santos Pela torcida Pela torcida aí Torcendo pra equipe do Nils Então todos os anos Acompanhando pelo Youtube Obrigado pela audiência Obrigado por estar conosco E torno a informá-los Não estamos hoje Pela Rádio Clube do Povo Nas ondas 98 Devido ao problema de energia elétrica Quer falar Vilmar Enquanto o Peter toma uma água Descansa a garganta A gente vai Então Falando por aqui Agradecendo a RMS Provedor de internet Graças a essa empresa Capacitada A gente chega até Seus lares Através do canal do Youtube No seu telefone E E também Prefeitura Municipal De Ita De Três Forquilhas Agradecemos aí O apoio O incentivo O projeto de Colocar em prática O futebol O esporte Também Mirador Restaurante E café Empresas parceiras Ótica especialista 22 anos de excelência No atendimento Visite uma de nossas lojas E se surpreenda Fazemos óculos completos Parcelamos nos cartões E temos crediário próprio Em terra de areia Na Osvaldo Bastos 5.474 Ao lado da Sanar Também em Três Cachoeiras Morrinhos do Sul E Torres Livraria Universal A loja do amigo Geder Sempre presente nos eventos Da comunidade Um verdadeiro centro De produtos e serviços À disposição De nossos amigos Xerox Classificação Impressão de documentos Inclusive coloridos E em papel fotográfico Toda linha de artesanato Barbantes cru E coloridos Linha de seda Linha barroco Passa-fitas Missangas Linha reta E de overlock Agulhas Tintas de tecido IPVA E mais Material escolar E escritório Produtos de limpeza pesada Inclusive veículos e máquinas Solupan Metacil Hipoclorito de sódio Breve com produtos de flora Tudo isso e muito mais Num só lugar Na loja do Geder É claro Livraria e Bazar Universal Oswaldo Bastos 1270 Próximo ao Cicred Em terra de areia Fone Watts 981995858 A temporada mais esperada do ano Está chegando Os campeonatos de futebol E quem vem dando a maior força É a Coneg Corretora de Seguros A apoiadora oficial dos torneios É isso mesmo A Coneg Corretora Além de cuidar dos seus bens Proteger suas aquisições Agora está ainda mais junto de você Incentivando também o esporte Coneg Corretora de Seguros Oficialmente escalada Para bater este bolão Situada no centro de terra de areia Secretário do planejamento de três forquilhas Ivonei Justin Popular Tição Incentivando o esporte da região Futebol Amador É na Clube do Povo Empresas parceiras Cantinho Legal O cantinho mais aconsegante da cidade Ao lado da lotérica do Batista em terra de areia Tudo para seu celular Capas, TV, carregadores Fones de ouvido e demais acessórios Troca de película em 3D Por apenas 20 reais E toda a linha de eletrônicos Com o melhor preço da cidade Temos também toda a linha de tabacaria Contamos também com perfumaria e semijóias Venha conferir Cantinho Legal Conectando Pessoas Rua 13 de Abril 3795 Ao lado da lotérica em terra de areia Rio Grande do Sul 995-72-7050 Seu veículo quebrou Entre em contato com Autopeças e Mecânica Rosner Agora também com Guinso 24 horas Atendendo toda a região com mecânica em geral Fone 999-89-64-97 Quem sempre esteve ao lado do agricultor Sabe a importância de um relacionamento de verdade A Crissol nasceu do produtor rural E fortalece o agronegócio Com soluções financeiras essenciais do crédito Para investir na produção Ao seguro para proteger sua propriedade Escolha quem apoia a agricultura E conte com quem coopera Essencial para o agronegócio Crissol Situado na Avenida Olis Chaves Itati Recape pneus Pneus novos e recapagens para caminhões e linha agrícola Estamos localizados na BR-101, quilômetro 96, em Osório Telefone 3663-1025 Como a ser, ou Joelson Futebol amador é aqui Na Clube do Povo Empresas parceiras RMS, provedor de internet Atendendo todos os... Muito bem, já estamos de volta para o início do segundo tempo Entre o jogo entre Vila Brêmia e a equipe do Unidos O Unidos que vence a equipe do Vila Brêmia Até o presente momento pelo placar de 1 a 0 Gol de Luiz E agora vamos para a segunda etapa As emoções aqui do terceiro campeonato municipal de Três Forquilhas A quarta rodada que você acompanha aqui No microfone esportivo da Rádio Clube do Povo de Três Forquilhas É a penúltima rodada A fase classificatória Está rolando de fundo, um fundinho aí Troca Sílvio Marquinhos, sai quem entra O Rafael, camisa 7 pelo Unidos Deixou o gramado E entrou Jefferson, camisa 25 Jefferson, camisa 25 na equipe do Unidos Saiu o Rafael com a 7 Entrou Jefferson, camisa 25 E já está rolando a bola no segundo tempo A bola dominada com a equipe do Unidos Ali com o Tafarel Tafarel, camisa 11 Colocando no solo Dá o passo aqui para o Luiz Luiz domina ela ainda Luiz tenta achar espaços Ainda Luiz com a dominada Ele dá o passo ali para o Eduardo Eduardo lá na ponta esquerda Tenta alçar lá no meio do tumulto Para a Jefferson, camisa 25 Que entrou agora há poucos instantes E a mãe segue ainda nos pés da equipe do Unidos Com o Léo Léo, camisa 10 Tenta o passo para o Eduardo Eduardo em profundidade Mantificou para o Mateusão Mateusão recupera para a equipe do Vila Brêm Agora chega aqui no atalho O Zagueirão Willian da equipe do Unidos E coloca para a linha de lado Bola para o Mato, que é jogo de campeonato Ok, mesmo o Adão em favor da equipe do Vila Brêm Para a cobrança já Rodrigo já cobrado Ele dá o passe mais atrás aqui para César Camisa 20 César dá o passe para o Lucas Camisa 8 da equipe do Vila Brêm Que retrocede mais atrás para o Mateusão O passe apertado Ficou para a Jefferson Camisa 25 Jefferson A bola meio que atrapalhou ele Ali no lance ali Mas ficou Tenta se recuperar a equipe do Vila Brêm Agora aqui o Vila Brêm com o Rony Rony domina ela um pouquinho mais à frente No meio de campo Mas bem marcado pelo Marcelo Marcelo recupera Retrocede mais atrás ali Para o Rian Camisa 15 Mateusão despacha De qualquer maneira Para a equipe do Vila Brêm Melhor para a Dori Dori camisa 18 Tenta passear pelo Jefferson Dori coloca ela no solo Para a Lucas Lucas domina ela Ainda Lucas Tenta achar espaço Lucas Ele é pensativo Mas o juiz paralisa Porque o beijo sente no gramado O Vila Brêm Perfeitamente O beijo sente no gramado O Joel Roder Na entrevista do Luiz Foi bem interessante Que o time Está apresentando um bom jogo Porém muito individualismo E em off Fora do ar O Tafarel Também me mencionou Que o time Tinha que jogar mais coletivamente Muito bem Perfeitamente Desculpe cortar Mas agora sim Agora vou acionar O Joel Rosne Com as suas informações Com as suas análises O Joel Rosne No segundo tempo O Firmário Fez a sua colocação Como o Luiz Mencionou Na entrevista É verdade Mas não É tentar resolver Tentar marcar E o individual Às vezes Prejudica a equipe De ampliar Atenção Atenção Léo No meio do tumulto Tentava ali O cabeceio Luiz Mas ficou ainda Com o Tafarel Da equipe Do Unil Tafarel Domina ela Tenta achar espaço Retrocede mais atrás Aqui pro camisa dois Que é o Silvano Subindo domina ela Ainda Silvano Com a balança aos pés Dá o passe apertado Para Luiz Luiz muito bem marcado Mas ficou Para a equipe do Vila Brêm Com o Rodrigo O Rodrigo ali Caiu no solo Falta Falta Sofreu a carga ali O Rodrigo Camisa três Da equipe do Vila Brêm Falta do Luiz Em cima do Rodrigo Da intermediária Atenção Para a cobrança César César Dá o passe Aqui para Lucas Lucas Com o lado No solo Dá o passe Aqui para Dori Dori aqui Pela meia esquerda Ainda Dori Retrocede mais atrás Para César César Dá o passe Mais à frente Procando ali Que era o jogador O beijo Mas ficou para a equipe Luiz com o Eduardo Que retrocede mais atrás Para Rona Rona trabalha A bala O sistema defensivo Para Silvano Silvano domina ela Ainda Silvano de perna direita Em cima dele é o Rodrigo Deu o passe Abertado ali para Luiz Mas chegou em cima dele E Dori Dori retrocedeu mais atrás Para Batista Na equipe do Vila Brim Batista tenta dar o passe Mas a frente Procando o beijo Mas afasta a retaguarda A equipe do Unidas Com o Willian Melhor para a equipe Agora do Vila Brim Com o Batista Mas sofreu a carga ali O jogador Marcelo Camisa cinco Falta em favor do Unidas É o Batista não aceita A falta marcada Pelo árbitro Mas está marcada Em cima do Camisa cinco Marcelo É a próxima linha Divisória do gramado Muito bem Já vai cobrar ali O Luiz já cobrou a bola Ele tenta lá na esquerda O Léo Camisa dez Mas afasta qualquer maneira Da equipe do Vila Brim O Vitinho Melhor para a equipe Do Vila Brim Com o Rony Rony dá o passe para Vitinho Vitinho corre muito Lá pela ponta esquerda De ataque Lá para o direito aliás O jogador Vitinho Que retrocede mais atrás Ali para o Bruno Bruno segue Melhor para a equipe do Vila Brim Dá o passe agora para Rony Meio apertado Ficou agora para o Vitinho Vitinho dá o passe Aqui para o Lucas Lucas chegou em cima dele No matéria o Luiz E desarmou ali o Lucas Melhor para Silvano Silvano deu o passe agora Para Marcelo Marcelo mais uma vez Para Silvano Em cima dele o Lucas Lucas agora dominou a bola Desarmou ali o Eduardo Ainda é o Lucas Com o lado dominado Para a equipe do Vila Brim Tenta achar espaço Dá o passe aqui na esquerda Ali para Dori Dori volta na grande era Dori alçou na grande era Afasta Rony De qualquer maneira Para a equipe do Luiz Mata no peito Coloca no solo Lucas da equipe do Vila Brim Tenta o passe ali Para o Rodrigo Camisa três Tenta alçar lá na direita Lá para Vitinho Vitinho tentou o domínio Mas afasta de qualquer maneira O sistema defensivo Da equipe do Luiz Que agora está com a bola dominada É o Silvano sentindo aí A ponta do pé Um toquezinho né É toquezinho com o adversário Sente muito Sentindo muitas dores né E o jogo está parado então Para o atendimento do Silvano E segue né Joel Segue ali um para o Unidos O do Luiz Zero para a equipe do Vila Brim Quero destacar aqui Que a promoção A promoção dos três piques De cem reais Cada um já está rolando Lá no Instagram Pedimos aí Que as pessoas possam Votar e ajudar Itati a conquistar Essa emenda de um milhão Que será aí Investida em pavimentação Das ruas Da cidade do município De Itati No final Da jornada de hoje No final da tarde O Richard e o Julián Vão realizar o sorteio Ao vivo pelo Instagram Muito bem então O amor é o principal ingrediente Da nossa cozinha No restaurante Tornelis O atendimento é feito De segunda a sábado Das onze horas da manhã Às quatorze horas Sob nova direção De segunda a sexta Bufê livre com grelhados É o sábado Bufê especial com carne assada Também alugamos para eventos Restaurante Tornelis Na rua Os Maniveras Número quatro mil Cento e cinquenta e seis Na beira da BR-101 Em terra Telefones Nove 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 cinco Meia nove Vinte e seis Sete nove nove Oito um cinco Três Vinte e cinco Trinta Atenção aí Luiz Atenção melhor para a equipe Do Vila Brim Afasta lá Bateuzão para a equipe Do Vila Brim Eu quero mandar um alô Especial aí para o amigo Enel e também a sua esposa Darlete lá Os proprietários do restaurante Dornelis Curtindo a nossa transmissão A bola dominada aqui Com a equipe do Niso Aqui no sistema defensivo Um pouquinho mais atrás Do meio de campo O Eduardo Que retrocede mais lá atrás Lá para Canhoto O Willis está sentindo ali Ele se chocou ali na tela Né? Numa jogada Tem que parar o jogo E sim Vamos paralisar o jogo Então aí Mas os jogos tem andamento Né? Agora sim Eu acho que teria que ter parado o jogo Né? Pois é Agora sim Agora está parado o jogo Para atender o Willian Willier É o Willier que se chocou Contra a tela ali Viu o Maribó Ele se esforçou Numa jogada Para a bola Não ir para a linha Lateral É Agora tem cartão amarelo Para o Basley Reclamação Reclamação O Vilmar A reclamação dele É Até tem fundamento Ele O Willier se jogou na tela Sozinho né? E ele acabou rolando Para dentro do campo Para parar o jogo né? É Então Algumas reclamações Coisas do futebol Né? Professor Joel Rosner O Willian ali Que está se sentindo muito ali Está dentro do gramado Lateral ali O Zigueirão Willian Da equipe do Unidos Por enquanto O Unidos vence o jogo Pelo placar de Massero Gol de Luiz O professor Joel O Rosner O jogo está paralisado Muitas reclamações São coisas que acontecem No futebol É verdade O futebol Não quer Nós não perdemos nada No primeiro tempo Mas Eu acho que é o primeiro cartão Do jogo né? O primeiro cartão do jogo E foi reclamação Até esse momento aí Então É um grande jogo De futebol Me disputar Jogo um pouco nervoso Mais da parte do Vila Brey né? Precisando dessa vitória Pelo menos do empate né? Aqui seria muito importante O que está acontecendo hoje Porque a equipe do Unidos É um pouco melhor Toca bem a bola Tem mais um conjunto né? Consegue a triangular jogada Consegue ter aquela jogada De meio de campo Junto com o seu ataque E joga muito bem o Unidos Se comporta muito bem Um a zero Até esse momento E Vila Brey né? Um pouco mais nervoso Correndo até do resultado Precisando desse resultado Né? Então é onde O jogo fica mais pegado Até esse momento aí É bastante Muita resenha né? Viu Mário? Muita reclamação Bastante resenha Mas o Willian sente o braço Ali Na altura do ombro né? Está sentindo ali Aquela região Está sendo atendido né? É Agora parece que Vai levantar Mas o jogo está parado Acredito que O bom senso De parar o jogo né? Até concordo Que ele errou né? Enrolar para dentro do campo Para fazer Para parar o jogo Mas é São tudo Todos nós somos Conhecidos seres humanos né? E depois o árbitro Dá crescimento É as Como é que É Coisas que aprenderam Com os argentinos O Willian olhou muito O jogo argentino Então por isso que ele fez isso aí Rolou para dentro do gramado Viu Mário? Viu Mário Vamos dar um abraço aí Para Rosileia Brey Nos assistiram Um abraço Rosileia Gabriel Gabi Bom dia Joel Bom dia Gabriel Um abraço meu querido Alessandra Krausen Também nos acompanhando Um abraço Bom dia Alessandra Rodrigo Lima de Souza Ricardo Lima da Silva José Marcóvola Grande José Marcóvola Nosso amigo Colega Companheiro Abraço José Mar E o Mauro Neubert Também Está nos assistindo aqui Um abraço a vocês Obrigado pela companhia É cartão amarelo Chegou a concluir É Matheus Deu passe para Rodrigo Rodrigo domina Rodrigo domina ela Rodrigo de cabeça erguida Ele tenta abrir lá na direita Para Vitinho Vitinho tenta dominar Mas em cima dele o Eduardo Vitinho tenta colocar no solo Vitinho Dá o passe ali para Lucas Mas chegou no atalho Léo da equipe No início Camisa 10 Que ficou com ela dominada Ainda Léo Deu passe aqui para Marcelo Marcelo domina ela Um pouquinho mais atrás No meio de campo Deu passe mais à frente Para Eduardo Eduardo domina ela De cabeça erguida Um passe para Léo Léo tenta Deu passe aqui Mais uma vez para Eduardo Eduardo tenta abrir aqui Para Tafarel Tafarel domina Retrocede mais atrás Para Eduardo Mas chegou ali O sistema defensivo Da equipe do Vila Brã É o camisa 13 Rodrigo se chocou ali Viu Mário Bom apicinho Alguém Sofreu a carga Sofreu a carga ali Rodrigo Da equipe do Vila Brã É o Rodrigo E o Eduardo Os dois acabaram Se jogando Agora o árbitro Libera o atendimento Para eles Mas chega mais uma vez Com certa facilidade Sempre e sempre Com o toque Do Léo Que bota o Luís A bota o Tafarel Com chance de arremate A gol Realmente uma grande partida Se faz aí O meia Léo Da equipe do Niso E aliás o Léo Que corre muito Viu Mário Bom apicinho João Rosli Ele vai para o ataque Ele também ajuda Muito a defesa Realmente corre muito Léo Um atleta que Qualquer equipe Que ele jogar Ele faz a diferença É verdade É o né É aquele eterno Camisa 10 É o armador né Aquele cara que pensa Faz a bola correr Deixa seus laterais Aquela bola redonda Para os seus laterais Poderem subir Daquele apoio Para poder cruzar Aquela bola enfiada Ali pelo meio Aquele lançamento Aquela bola por cima Para os seus atacantes Então ele é um né É um armador mesmo Um meio campista Nato ali Sabe Faz com a bola E está fazendo Uma grande partida Envolvendo todo Todo o sistema Defensivo Da equipe Do Villabren Então o Léo Faz uma grande partida E com isso O Nidos Vai somando pontos Na partida Vai tomando Conta do jogo Já podia ter ampliado Esse placar É muito veloz O seu ataque Mas as águas Do Villabren Está passando trabalho Mas está conseguindo Conter os avanços Do Nidos E temos mais um escanteio Para a equipe Do Nidos Isso viu Margot Já cobra ali O bom lateral Cobrou já Melhor ainda Para a equipe Agora sim Mais um arremesso Manovo Agora mais uma vez Agora sim Em favor da equipe Do Villabren É o Villabren Consegue afastar Mas a bola Não sai do ataque Que o Nidos Pressiona Procura O segundo gol Que traria Uma certa tranquilidade No jogo É realmente Se fizer o segundo gol E também o Villabren Que tem uma equipe Qualificada Tenta o seu gol De empate Mas realmente É a marcação Muito forte Da equipe do Nidos Em cima da equipe Do Villabren A bola dominada Com a equipe do Villabren Com o Lucas Que retrocede mais Dá o passe para Rony Rony Dá o passe para Vitinho Pela direita Vitinho dá o passe Para Beiso Beiso tenta achar espaço Ainda Beiso Ele acha espaço Dá o passe para Rony Rony deixou mais vezes Para Beiso Mas afasta de qualquer maneira O sistema defensivo Da equipe do Nidos Com o Eduardo Mas melhor para César César domina ela Tenta o passe lá E na direita Para Rodrigo Agora ficou para o sistema Defensivo da equipe Do Nidos Que chegou ao Canhoto E fez a defesa É fez a defesa fácil E já sai jogando Aqui para a direita Com o lateral Silvano Posto de mola Zana G Especializado em veículos Pesados Utilitários Máquinas e implementos Agrícolas Faça seu orçamento E agende o seu serviço Telefones Três meia 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 Treze vinte e um Ou nove oito dois Nove um Oito meia zero nove Para você obter Informações Composto de mola Zana G Que também apoia As emoções Do terceiro campeonato Municipal de Três Forquilhas A cobertura Feita pela Rádio Clube Do Povo Jogo aqui no estádio Silvio Guital Vimboff Entre as Forquilhas Atenção contra o ataque Da equipe do Unis Com Luiz Já na grande área Em cima dele Batista Luiz Dança pra cá Mas afasta de qualquer maneira A retaguarda com César E o senhor Denilson Alves Paralisa o jogo Falta ali No sistema defensivo Falta do Luiz Atacante Em cima do Batista E novamente O Jefferson Livre Leve o Souto Para a esquerda Luiz Mais uma vez Sendo individualista Onde Se o Unido Joga mais coletivamente Talvez Poderia já ter ampliado O placar É verdade É um lançamento Aquela jogada armada Pelo Léo Botou na bola No pé do Luiz Se ele Tenta ser Dar aquela assistência Ser mais coletivo Como tu falaste Teria Tendo mais êxodo Nessa jogada Antônio Será nos assistindo Tadeu Nunes Bom dia meus amigos Fale Fale né São Sebastião Onde joga o meu filho de coração O Martinho Neto Essa aí Então Tadeu aí Nosso companheiro Da Rodição Sempre conosco A Clube do Povo Manda um abraço aí né E fala com o seu filho aí O Martinho Neto Joga na equipe da São Sebastião Que é a líder do campeonato Até o momento Jonathan Clay Do Oliveira Bom dia Jonathan Jaider Máxima Grande Jaider Nos assistindo É É um parente É um primão aí né Que é lá de São Leopoldo Nos acompanha aí A Clube do Povo Abraço Jaider A bola dominada Com o Dori Dori aqui pela Meia esquerda de ataque Viu Mário Boabecinho Alguma informação? Lateral Põe Viu Mário Boabecinho Não só pra pra lembrar Mais uma vez né Que está rolando A promoção Dos três piques É Cada um No valor de cem reais Lá no Instagram Da Rádio Clube do Povo E está lá o vídeo né Explicando certinho O que você tem que fazer Pra participar aí Sorteia logo mais Às dezessete e trinta Dezoito horas Ao vivo pelo Instagram Com o Richard E com o Julián É verdade né Viu Mário Depois passar Explicar O pessoal da live Que está entrando agora né Para votar né É a corrida do milhão É uma É uma emenda Uma verba Parlamentar Do deputado Maurício 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 Então vote E ajude Tati né A ganhar esse milhão aí Para Bem feituriz Do município Muito bem Teremos logo mais A tarde Viu Mário Boabecinho Mais dois jogos No primeiro jogo da tarde O clássico da Boa União Master União Versus Boa União E depois Pra finalizarmos com Chave de Ouro Nova Era Versus a equipe Da São Sebastião A atenção Indo pro ataque A equipe do Unisma Chegou no atalho O Batista Colocou pra remessa Malon já cobrado Pro Silvano Silvano pra Tafarel Tafarel domina ela Tafarel Tenta o sinal A grandeira Chutou em cima do César Agora tem mais um escanteio Em favor da equipe do Unidos Mais um escanteio Jogado do Tafarel Que chutou Em cima do setor defensivo Né Escanteio Para a equipe Do Unidos Que vai vencendo Por um a zero Com o gol do Luiz E isso mesmo Vence com o gol De Luiz Até o presente momento A equipe do Unidos Em cima do Villabren Mas temos muito futebol Pela frente Muita coisa Pode acontecer No decorrer do período Vai pra cobrança Lá o Léo Vai ajeitar a bola Carinhosamente Estamos agora A dezoito minutos Do segundo tempo Quem forma o tempo Placar sempre A ótica especialista Já cobrou o Léo Camisa a dez Tentou o cabeceio Lá o Rona Melhor pra A bola passou por todo mundo Viu, Mário Bobicinho? O Matheusão afastou O Matheusão afastou A cabeça lá do outro lado É lateral Para a equipe do Unidos Eu vou ajeitar essa lona Aqui Porque se não me atrapalha Minha visão aqui Para poder enxergar melhor Aqui, né O Joel Eu não enxergo muito bem Devido à idade E também a loninha aqui Puxei agora Ficou melhor aqui, né Joel É verdade É uma proteção devido à chuva, né Isso Melhor bem que a chuva parou A bola dominada com o Matheusão Da equipe do Villabren Isso Segue em andamento aqui Pro ataque A equipe do Villabren Com o Vitinho Camisa sete Que corre muito Mas chegou no atalho ali O bom lateral Aliás, é o Rian Camisa quinze Que desarmou ali O Vitinho O lateral Para a equipe do Villabren Já cobrado Agora A bola nos pés Do beijo O beijo tenta o passe Para a Rona Mas chegou no atalho O Rona E colocou para a linha de lado É, muita dificuldade Tem a Villabren De construir jogadas De ataque, né Poucas jogadas Joel Até pode Falar um pouco melhor Poucas chances de gol Tem a equipe do Villabren Na verdade Segundo tempo Não chegou, né Levando perigo nenhum Ao gol do Caio 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 Assiste o jogo Tranquilamente Vai lá Atenção Vitinho Vai clarear Vai chutar Chutou em cima De Eduardo da Vitinho Com a bola dominada Ainda recuperou Mas a fácil Que era maneira Leo Para a equipe Do Unidos Que vai tentar Colocar a bola No campo de ataque E agora sim Prossegue aí Professor Joel Você ou Viu Mário Bovesim Cartão amarelo Viu Mário Cartão para o Batista Matou um contra-ataque Puxado pelo Leo Com em alta velocidade Fez aí uma falta Por trás Ele consciente Do cartão Que levou Mas conseguiu Segurar o Leo Que seria uma grande jogada Com chance de gol É isso que eu falo Viu Mário É aquele cartão Que tem que ser feito Olha lá Atenção Matou no peito O Tafarel Colocou no solo O Tafarel Tentou achar espaço Em cima dele O Bruno Chutou Tafarel Defesa de Cauã O Tafarel Chutou muito forte Viu Mário Bovesim Mas mérito do Cauã Que fez uma ótima defesa Em favor da equipe Do Vila Brim Viu Mário Estava ali Anotando ali As suas notações Ali Agora temos uma remessa Manual em favor da equipe Do Vila Brim Para a cobrança Dori Já cobrado Dori Agora para a Lucas Camisa oito O jogo está paralisado Professor Joel Rosner E os ouvintes Marciano Celal Trish E também Juca Satti O grande Juquinha O Juca das Parabora Que também nos acompanhando aqui Um abraço Juca Um abraço Marciano Nós estamos acompanhando Né Pelo YouTube Ô Joel Só para ressaltar mais uma vez Sobre a emenda do milhão Que Itati está na grande final Que você pode votar Mais de uma vez Né Quantos e meio você ter Mais voto Você vai depositar ali Para Itati Conquistar essa emenda De um milhão E mais chance no sorteio também É verdade né Não é O pessoal pensa que é título eleitor Não É pelo e-mail Quanto mais e-mail você tiver Se você quiser criar Algum e-mail para votação Seu telefone Fica à vontade Por e-mail a votação Quanto mais votar Mais chance de ganhar isso Exatamente Com certeza Pode ser criado e-mails temporários Para ajudar Itati Você estará ajudando E isso é uma chance também De faturar cem Que vai ser o sorteio De três piques De cem reais No final da tarde Exatamente Mas que fique bem claro Tem que voltar no e-mail E sair ali no e-mail Você não pode Como é que eu vou dizer Você não pode terminar com o e-mail Você não pode Desativar o e-mail Senão o seu voto cai Lembrando que até segunda A meia-noite Então Itati está aí na grande final Atenção Falta para a cobrança Leo Camisa 10 Chutou e a gol Gol Da equipe do Unido Da equipe do Unido Unido dos dois O Unido dos dois Zero Vila Brim Eu via mencionando Não foi no canto esquerdo Do Cauã Indefensável O chute Não tão forte Mas muito bem colocado Muito bem Atenção O Rony vai chutar Afasta Defende com os pés Como se fosse o zagueiro canhoto Da equipe do Unido Tentou dar resposta agora A equipe do Vila Brim Professor Joel Rosa Agora com tranquilidade Mais uma vez Um belo gol de Leo Em favor do Unido Que amplia o placar Agora Unido dos dois Zero Vila Brim Até o presente momento Perfeitamente É o nome do jogo Léo Léo Camisa 10 É o craque do jogo É o craque da equipe do Unido Fazendo uma grande partida Tendo uma liberdade até Meio longe de marcação É um grande armador E ali é impecável Ele já devia ter cobrado Outras faltas No primeiro tempo Botou lá em cima Botou lá em cima Bem cobrada Bem batida O gol do Cauã Foi Mas muito difícil de atacar Bola muito bem cobrada E está de parabéns O Léo Então ali é Praticamente ali É um gol É meio gol O Léo bate muito bem E o Unido vai 2 a 0 O Unido vai assumir Então uma vice-liderança Do campeonato De Terceira Aos 21 minutos Da etapa complementar O Léo faz o segundo gol Da equipe do Unido Gol de falta No canto esquerdo de Caon Que até foi Mas nada pode fazer Está na rede Então agora Unido os dois Zero a equipe do Vila Brim Mas temos muito futebol Pela frente Muita coisa pode acontecer No decorrer do período A bola dominada com a equipe Do Unido Com o Eduardo Agora ficou com o Mateusão Mateusão que coloca a Lussola Para Rony Rony lá na meia direita Ele com a bola dominada Ele tenta achar espaço Rony Ele deixa ali para o Vitinho Vitinho retrocede mais atrás Ali para Bruno Bruno com a bola nos pés Retrocede mais atrás Ali para Mateusão Mateusão deu o passe Para o Kondali Que era o Bruno Mas deu o passe mal feito Ficou nos pés Ali do Tafarel Camisa 11 Tafarel lá pela ponta Esquerda de ataque Tenta invadir a grandeira Tafarel que corre muito Em cima dele ainda O zagueirão Mateusão Tafarel retrocede mais atrás Para Luiz Luiz domina a bola Vai tentar chutar Luiz Chutou Luiz A bola se perdeu Em linha de fundo Luiz tentou surpreender O Cauã O Vimar Bobicim Mas a bola se perdeu Em linha de fundo Jogada puxada pelo Tafarel Jogada individual O Tafarel lá pela esquerda Avançou até a linha de fundo Voltou Luiz Para o Luiz E o Luiz chutou De fora da área Um chute bonito Por muito pouco O Luiz aí não surpreende E não amplia o resultado Muito bem É realmente Perfeitamente as colocações Do Vimar Bobicim Tentou surpreender ali O Luiz O goleiro Cauã Da equipe Do Vila Abraão Mas a bola se perdeu Em linha de fundo E seguindo o Vimar Vai informar A alteração da equipe Do Unidos Que vence pelo placar De dois Azer Vai entrar o Fominha Camisa vinte E vai sair Para a memória ali Vou ajudar o Vimar Bobicim É o Willer Camisa vinte e um Perfeito É a segunda troca Na equipe do Unidos Dessa vez o Fominha Camisa vinte Entra E o Willer Camisa vinte e um Deixou gramado Isso mesmo Entra o Fominha Camisa vinte Professor Joel Rosner O Peter Me permitiu Dar um abraço O Carlos Fraga Grande Carlão Meu irmãozão Abraço Carlos Grande pessoa Abraço Carlos Pela companhia Ana Maria Também nos acompanhando Torcedora do Unidos Mauro Neubert Ganjo Maurinho Neuza Germão E a Priscila Vieira Grande Priscila A primona Mora em Morro do Chapéu Um abraço A todos os familiares Atenção A pão dominada Com o Luiz Da equipe do Luiz Ainda Luiz Tenta achar espaços Ainda Luiz E com ela dominada E vai tentar retroceder Mais atrás Passou ali pelo Rony Ainda Luiz Agora cai no solo Nada foi Jesus não marcou Melhor para a equipe Do Vila Brin com o Rony O Rony tenta O Senna Para a ponta direita Ali para o Camisa O Descara O Beis Mas já estava adiantado O Beis Marcado pela arbitragem Um pouquinho avançado Um pouquinho na frente Da linha Marcado impedimento Segue então Dois para a equipe Do Unidos Luiz e Léo São os autores do gol É que o Mestre Provedor de internet Atendendo toda a região Com fibra ótica internet Via rádio Fale conosco 0800 800 1122 985 09 870 01 A bola dominada Com a equipe Do Unidos Com o Silvano O Silvano ainda Retrocede mais atrás Para a Tafarel Vai chutar Tafarel Chutou Chutou Pegou mal na bola O Tafarel A intenção foi boa O passe de Silvano Para a Tafarel Mas na hora da conclusão Tafarel pegou mal na bola Chutou fraco E a bola se perdeu Em linha de fundo Apenas tiro de meta Em favor da equipe Do Vila Brin Vilmar Boa Pici Com a informação É chega com certa facilidade A equipe do Unidos Né E o Tafarel concluiu Mas pegou muito mal na bola Isso mesmo Professor Joel Rosne E os ouvintes É verdade Estão aí o pessoal Nos acompanhando E alertando você Que é nosso ouvinte Da Rádio Clube do Povo Da 98.1 FM Então estamos Fora do ar Nesse momento Porque a parte mais central Da localidade De Três Forquiras Está com falta De energia elétrica E assim Atinge os estúdios Da Clube do Povo Prefeitura Municipal De Três Forquiras Apoiando e se ativou Do esporte do município O Mirador Restaurante e café Sua parada Entre a sega e o mar Com uma vista incrível Do mirante E dispõe também De sky bike E balança infinito Querendo levar um bom vinho Ou presentear alguém Cachaçaria Dega Do Gaúcho Lá do Mirador Restaurante E café No quilômetro 4 Da Rota do Sol Agora a bola dominada Aqui com o Silvano Da equipe do Unidos Silvano domina ela Tenta achar espaço Ele retrocede mais atrás Para Eduardo Eduardo domina ela De cabeça erguida Bola de pé em pé Para Léo Camisa 10 Outro no segundo gol Léo tenta lá Na esquerda Para Luiz Luiz tentou dominar ela Mas em cima dele O Bruno Temos uma remessa Manual para a equipe Do Villabren Já cobrado com o Bruno Para Matheusão Matheusão trabalha a bola No sistema defensivo Da equipe do Villabren Deu passe ali para Rony Mas Rony muito bem marcado Ficou para a equipe Luiz com o Léo Camisa 10 Também Léo já passou lotado Pelo batista Na Léo Camisa 10 Vadiu a grande área Chegou no atalho Chegou no atalho ali E o que que houve ali Viu Mário Boa Piscina Aquele lance ali Que chegou o Léo Quase Já invadiu a grande área Já E no atalho O César chegou por ali Para acabar com a festa É o Léo passou Praticamente por meio O time da equipe Do Villabren Muita habilidade Passou a perna esquerda Concluiu a gol Mas desviou Do setor defensivo Escanteio pela direita E ele né Léo na cobrança Léo na cobrança Léo que foi campeão Pela César Na sexta Copa Integração do Vale Em cima do Aliança Léo é a equipe Mas já tem dois títulos Na Copa do Vale O seu currículo Um para o Unis Em 2021 E um para a César Em 2023 Isso mesmo A bola dominada Com a equipe Do Do Villabren Cartão Cartão Aliás Só para concluir O que eu falava anteriormente O Léo que foi campeão Pelo Unis Na Copa do Vale Em 2021 E depois foi campeão Pela César Em 2023 Em cima da equipe Do Aliança Isso mesmo né Professor Tio Rosner Perfeitamente Perfeitamente Isso mesmo né Petra sabe tudo E mais um pouco Agora Marcelo Camisa sim do Unis Foi amarelado Sim Vamos então Prosseguindo aí Com as emoções Do terceiro campeonato Municipal De três por três Na quarta rodada Viu Mário Boa Pessim É temos Temos mais um cartão Não pude Marcelo Camisa Número cinco Viu Mário Amarelado Então ele tá Marcando agora Então porque Aparece que Vou confirmar com a mesa Que esteve mais cartão Não Muito bem Agora temos uma remessa Em favor da equipe Do Unis Para a cobrança Silvano Silvano Que vai cobrar Para o Unis Unis Que vence a equipe Do Vila Brém Pelo placar De dois a zero Mas o Vila Brém Tem uma grande equipe Valente Joga muito Vila Brém Atenção aí Léo Com a bola dominada Ele retrocede Lá para Fominha Fominha Aqui um pouquinho Mais na frente No meio de campo Fominha Dá o passe Para Luiz Luiz domina a bola Coloca no solo Com muita categoria Abre espaço Luiz vai chutar Chutou em cima Do Mateusão Camisa três Da equipe do Vila Brém Mas tenta colocar a bola E recuperar a bola Em jogo ainda O Camisa vinte e cinco Era o Jefferson Melhor para Silvano Segundo o passe Para Tafarel Tafarel abre mais uma vez Na direita para Jefferson Jefferson tenta Abrir luta contra a marcação Mas deu o passe para Silvano Silvano retrocede mais atrás Ainda para Marcelo Marcelo tenta achar espaço Em cima dele Rony Melhor para o Léo Léo camisa dez E retrocede mais atrás Ele para Fominha Fominha domina ela Tem espaço Fominha Deu o passe lá para Guiã Guiã vai tentar chutar Chutou rasteiro Defende Cauano Ele defendeu Espolmos Mas ficou ainda Para a equipe do Vila Branca Afastou de qualquer maneira O sistema defensivo Melhor para Rony Rony coloca no solo Dá o passe para Lucas Lucas lá pela meia direita Dá o passe agora para Beixo Camisa dez Beixo marcado pelo O jogador Rony Melhor para Rony Rony tenta o passe Mais uma vez ali Para Vitinho Camisa sete Chega até nos pés de Vitinho Vitinho Dá o passe procurando Lucas Camisa oito Mas afasta Rona Para a equipe do Unidos Agora a bola dominada aqui Com o jogador Léo Camisa dez Que dá uma de zagueirão Da equipe do Unidos Corre muito Léo Mas se fosse para votar O melhor em campo O meu voto seria Para o Léo Camisa dez Sem dúvida né Sem dúvida O cara achou Gastou com a bola Está gastando com a bola É verdade né E a liberdade também né Viu Mar Fora Olha lá Atenção A tentativa da Farel Sim prossiga aí Joel Rosane Fora de marcação né Não consegue marcar Ver que ele está jogando Ataque Joga no meio Agora estava na defesa Ajudando Corre por todo o campo Está livre Leve de solto Digamos assim né Sem marcação nenhuma E facilita muito mais para ele Ele tem uma facilidade O Léo O Joel E o Mário Ele some da marcação Pode marcar ele Mas ele tenta sumir Ele tanto na direita Como na esquerda Como está no sistema defensivo Exatamente É o jogador né Aquele jogador Digamos assim Aquele cara É o camaleão Ele se transforma né Porque se esconde Está na esquerda Está na direita E está lá na zaga E vem pelo meio E uma liberdade Eles não conseguem Marcá-lo Não conseguem Botar um cara Colar nele direto Senão não tem como Atenção Cobrou o Vitinho Para a Beice O Beice tentou dominar Até que tu colocou Pena a bola O Beice Mas o passe foi muito forte O João Rosso É verdade Muito forte Um bom lançamento Por pouco E o Beice não consegue Matar aquela bola Para marcar o primeiro gol Do Vila Brei E como tem falado O Léo muito técnico Muito criativo Um grande camisa 10 Um grande meio campista E com liberdade Sem marcação Daí fica tudo mais fácil Muito bem A bola dominada com o Léo Camisa 10 Deu o passe agora Para o Marcelo Marcelo com ela no solo Deu o passe mais vezes Para o Léo O Léo para a Tafarel Bola de pé em pé Bola trabalhada De pé em pé Melhor agora para o Léo Tafarel para o Léo O Léo com ela dominada Tenta orçar para a Tafarel Atenção Chegou o Tafarel Chuto e gol Gol Da equipe do Unidos Chega lá com o Tafarel Camisa 11 Um belo gol Amplia o placar agora Agora o Unidos Um, dois, três Tafarel Camisa 11 O artilheiro Ele joga muito O futebol Ele é matador Às vezes ele quase não aparece No encampo Mas quando ele pega a bola Ele sabe o que faz Tafarel Camisa 11 Faz o terceiro gol Do Unidos Agora o Unidos Um, dois, três Tafarel Camisa 11 É o nome de emoção É uma jogada trabalhada Entre Léo e Tafarel Tafarel tocou para o Léo E Léo por cima Lançou o Tafarel Ele sem deixar a bola cair Tocou na saída do goleiro Do Cauã fazendo o terceiro gol Do Unidos E decretando aí A segunda vitória Na competição E Tafarel marca aí O primeiro gol Com a camisa do Unidos Muito bem Professor Joel Rosne Unidos três Tafarel agora apareceu Com muita vitalidade É verdade Mas aquele até eu fazia Eu sei que ele disputou Um pouco o zagueiro ali Boteu a bola no meio de pé No pé direito No meio de pé Botou no canto direito Do goleiro Do esquerdo do goleiro Calman Mas uma bola Colocada com a mão Lançada por cima Pelo Léo De novo como eu falei A liberdade Veio Ganhou do seu marcador Que era o Vitinho Com tranquilidade Ele levantou a bola Botou lá no pé Do Tafarel Então é Léo dando aquela assistência E facilitando ali Tafarel Só vai empurrar Pra dentro do gol E com isso Três a zero Praticamente A gente tá vendo Muito difícil O Vila Brêm Virar a partida E vai se consagrando aí Vice-líder do campeonato E vai mais uma vez Com a bola dominada Tafarel Camisa onze Deu passe agora Lá pra Jefferson Camisa vinte e cinco Já estava adiantado Jefferson Aos trinta e dois minutos De etapa complementar Tafarel Camisa onze Ampliu o placar Unidos três Zero A equipe do Vila Brêm Até o presente momento Sim, o Joel Rosne Cartão amarelo Luiz Por reclamação Que coisa, né? É o terceiro cartão Pro lado do Unidos, né? E é pro Luiz Muito bem A bola dominada Com a equipe do Vila Brêm Que vai em busca do prejuízo A bola dominada Com o Rony Rony deu o passe Pra Venti Mas ficou pro sistema defensivo Da equipe do Unidos Que trabalha a bola Lá no sistema defensivo O Rony O Rona Rona deu o passe Pra Léo Léo Camisa dez aí Que joga por todas as partes Do gramado Ainda Léo Camisa dez Com a bola dominada Ele vai com ela dominada Ainda Retrocede mais atrás Pra Tafarel Tafarel Dá o passe ali Pra Marcelo Marcelo domina ela De cabeça erguida Tenta o passe Profundidade Pra Tafarel Tafarel Tá em condições Atenção Tafarel Vai marcar Por cobertura E é gol Gol Da equipe do Unidos Chega mais uma vez Lá com ele Tafarel Camisa onze Ele é matador Ele é setor Vantinato Sabe o que faz Com a bola nos pés Por cobertura Em cima do goleiro Cauã Da equipe do Vila Branc Que nada pode fazer A defesa do Vila Branc Parou E Tafarel Com muita experiência Colocou Por cobertura Faz o quarto gol Da equipe do Unidos E o segundo dele Do jogo Vilmar Boapicim É o ataque do Unidos Chega com muita liberdade Marca mal A equipe da Vila Branc E o Tafarel Mostrando todo Seu talento Seu potencial Faz um golaço Encobriu o goleiro Gol de craque Fazendo o segundo gol Dele no jogo E o quarto do Unidos Unidos Indo a oito pontos E isso aí Na segunda colocação Do campeonato É o Tafarel Que fez o gol A trinta e quatro minutos De etapa complementar O professor João Rosa Ampliu o placar Agora Unidos Quatro Zero O Vilabren Agora a vitória Consagrada com certeza Fazendo o quatro a zero O Tafarel Já indo para o segundo gol Do campeonato Olha Centroavante Pode disputar A artilharia Desse campeonato ainda Indo a dois gols Apenas atrás Do Lucas Lucas E Cauã Cauã Tem quatro gols E o Rato O Rato tem três O Rato tem três Lucas tem três Lucas também tem três gols Ele está indo a dois gols Dois gols Tem vários atletas Daqui a pouquinho Eu vou atualizar A tabela dos artilheiros Também tem o Renan São Sebastião tem dois gols Também Eu tenho também aqui a tabela Depois a gente vai visualizar O Elson também tem dois gols Temos uma falta O Vilmário Bobcim Para a equipe do Vila Branc Que vai em busca do prejuízo Tem um, dois, três, quatro Quatro homens na barreira Para cobrança Beixo Camisa dez Atenção Vai cobrar Beixo Cobrou Beixo Chutou alto demais A bola se perdeu Em linha de fundo Linha de fundo Joga a falta batida pelo Beixo Lembrando que o Luiz e o Léo Com os gols marcados No jogo de hoje Também estão indo a três gols A bola rola E o tempo não para Ótica especialista Informa o tempo E o placar do jogo Decorridos Trinta e sete minutos De etapa complementar Segue Unidos Quatro Zero Vila Branc Os marcados por Luiz Dois gols de Itafari Um de Léo Para a equipe do Unidos Agora teve alteração Vem o Marbo Apicim Saiu o Rian Tem, tem Tem substituição Saiu o Rian Camisa número quinze Para a entrada do Luiz Camisa número oito E temos também A entrada do Nathanael Camisa dezesseis No lugar do Luiz Camisa nove Nathanael Qual a camisa dezesseis Dezesseis é o garoto Nathanael E também o Luiz Oito no lugar de Guiana Perfeito Agora estamos com dois Luiz Então aqui na equipe do Unidos A bola dominada com a equipe do Unidos Com o Tafarel Ele que já fez dois gols Para a sua equipe Tafarel lá pela ponta esquerda Em cima dele o Rony Ainda Tafarel com a bola dominada Tenta deixar espaço Deu passe ali Para o jogador Nathanael Acho que o Nathanael Que entrou agora a poucos instantes É melhor para a equipe do Vila Branc Que afasta ali o Batista Ficou nos pés de Lucas Lucas aí Tenta dar o passe ali Para o Rodrigo Camisa três Rodrigo domina mais a frente No meio de campo Retrocede para Lucas Lucas com a bola dominada Ainda tenta achar espaços O Lucas Agora deu o passe para Rodrigo Orelha de cabeça erguida Muito bem marcado Ainda para Lucas Lucas para Beis O Beis tenta Fugir da marcação Tenta achar espaço Em cima dele ali o Eduardo Ainda Beis O Camisa dez Mas chegou ali no atalho ali O Camisa dez O Léo E sai como uma de zagueirão ali E acabou com a festa É falta Acho que está dando bola no chão Lembrando que o Luiz O Luiz deixou o gramado Nós temos Nós temos o Luiz Camisa oito Na equipe do Unidos Luiz Eduardo Isso mesmo Luiz Eduardo Entrou Com a camisa oito No lugar do Rian E o Nathanael Camisa dezesseis Entrou no lugar do Luiz Roberto Isso mesmo Luiz do Camisa nove Luiz do Camisa nove Que foi o primeiro gol Da equipe do Unidos Exatamente O famoso Luiz do Papalegos A bola dominada Com o Silvano Da equipe do Unidos Retrocede mais atrás Para Marcelo Marcelo segue a bola dominada Ele tenta Abrir lá na direita Lá para Léo Camisa dez Léo domina ela Com muita categoria Léo bota a bola no solo Bola de pé em pé E tenta fugir da marcação Agora melhora ele Para o Camisa dezesseis Que entrou agora Em poucos instantes Que é o Nathanael Nathanael tentou chutar Mas ficou fácil Para a defesa De Cauanda A equipe do Vila Brem Verso São Sebastião Verso São Sebastião Para finalizarmos Com chave de ouro Professor Joel Rosner O comentarista das multidões O Jôzão Esse é o Peter Luiz É isso aí Peter É verdade O jogo depois Aqui das treze e trinta Mastro e Bonião É um jogo que promete muito Também né O Peter Porque é um jogo decisivo Para as duas equipes Quem vencer Praticamente consegue ali Almejar mais Sua cascação Para a semifinal Agora quem perder Vai ficar muito difícil Para passar Para a próxima fase Atenção Chega lá o Vila Brem Com o Vitinho Ele pegou mal na bola Ele chutou com a perna canhota O Vimora O Vimora O Vimora O Vimora Escapuliu a bola Mas teve uma grande chance O Vitinho De abrir o placar Em favor do Vila Brem É o Vitinho Que se deslocou Da direita Para a esquerda E teve a chance né Mas não aproveitou Tá no placar então Quatro Quatro a zero Para o Unido Zero para a equipe Da Vila Brem É praticamente né Volta Troca Troca O Léo Camisa dez Deixa o gramado Para a entrada Do Iago Camisa dezessete Pela equipe do Unidos Saiu o Léo Camisa dez Entrou Iago Camisa dezessete Na equipe do Unidos Como mencionou aí O colega Vilmar Bopsi Marcarilgo O Jouzão Na sua planilha É praticamente É cinco Trocas já O Unido já fez né Vilmar Não tem mais nenhuma Perfeitamente O regulamento Permite cinco trocas E o Unido Já então Realizou a quinta troca Neste momento A bola dominada Com o Silvânica Cobrou o remesso Manual Matulo Peito Leu Batista Da equipe do Vila Brem Para a CESA Retrocede para Batista Batista deixou para Mateuzão Mateuzão domina ela Tenta achar espaço Ele machutou em cima Do camisa vinte e cinco Que era o Jefferson Da equipe do Unidos Agora temos uma remessa Manual em favor Da equipe do Vila Brem Para a cobrança Já o Mateuzão Que vai cobrar Já cobrou Tentava para o Lucas Mas ficou para Tafarel Tafarel vai correr muito Tafarel ainda Tenta achar espaço Tafarel Mas afasta da equipe Do Vila Brem Ali com o Mateuzão Que se recupera No sistema defensivo Do passe para Rodrigo Lá na meia direita Rodrigo marcado ali Pelo atento Que entrou agora A poucos instantes Rodrigo tentou o passe Mais na frente Para Vitinho Mas afastou o Rona Para a equipe do Unidos Melhor para a equipe Do Vila Brem Agora com o Vitinho Camisa sete Que vai até a linha de fundo Ele tentava fazer ali O lançamento na grande área Fraco demais Ficou fácil para Canhoto É sozinho o Vitinho No ataque Até tem se esforçado Mas chega muito pouco E com poucos homens A equipe do Vila Brem No ataque E o próximo O último confronto O último compromisso Da equipe Do Vila Brem É contra a Boa União Domingo que vem Lá no Morro do Chapéu E já o Unidos Vai enfrentar a equipe Do São Sebastião É a última rodada Da fase classificatória Olha só que rodada Que jogão Que jogão Que jogão Que jogão Que jogão Que jogão que nós teremos Domingo que vem Sabemos que hoje Praticamente Podemos dizer assim O vencedor O perdedor De Master E o Bonião Acho que manda Adeus A classificação Desse campeonato Muito bem Intentava ir para o ataque O Nathanael Cabezinha Seis Prossiga o Joel Rose Com a senhora de raciocínio Porque agora Deu Agora Um tiro de meta Tanto que o Vilmar O Master E o Bonião É uma batida decisiva Hoje O que vencer Pode conseguir Tentar essa classificação Na última rodada Acho meio difícil Para quem perder Fora o campeonato Vai a quatro pontos Só vai cumprir tabela Na última rodada Mas a classificação Não Tem como chegar Vai a quatro pontos Acho que vai classificar O último classificado Eu creio que Pode entrar Alguém com seis Sete né Sete com certeza Agora com seis Acho que complica Também um pouco né Viu Mario É tudo vai depender Do jogo De hoje A tarde Entre Master União E União né Eles estão Cada um com um ponto Então se Uma das duas vencer Vai a quatro Mas é Sete é garantido Seis ainda É duvidoso É duvidoso Atenção Jefferson com a dominada Eu passo aqui Para Natanael Camisa de dezesseis Natanael Marcado pelo batismo Natanael Vou tentar achar espaço Chutou Natanael De mão trocada Cauã Fez uma defesa espetacular Em favor do Vila Branco Colocou para escanteio Natanael Tentou surpreender Cauã E Cauã de mão trocada Fez uma defesa espetacular Evitando Viu Mario Boapicim Que talvez poderia ser O quinto gol Da equipe Do Unidos Agora temos o escanteio Em favor da equipe Do Unidos É isso né Escanteio Que marcou o arbitragem Acho que é escanteio sim É escanteio né O Cauã espalmeou Sim No lindo chute Do Natanael Chutou com estilo Com perna esquerda né Uma grande defesa Do goleiro Cauã É mais um escanteio Como o Leonor Está em campo Agora é o Silvano Que vai para a cobrança Para a cobrança Silvano Pelo lado direito de ataque Atenção já o som No segundo pau Tentou cabecer Matheusinho Melhor para Rona Rona chutou forte Defendeu o Cauã Rona Como se fosse o centro Alvante Chutou de primeira Mas Cauã Fez uma ótima defesa Em favor da equipe Do Vila Brém É isso aí O Unidos Continua chegando Com certa facilidade né Joel Marca muito A distância A equipe da Vila Brém É verdade O goleiro Cauã Fez uma grande partida Não teve Compromisso Não entregou Nenhum gol Fez grandes defesas O Kunis está muito bem Ataca muito bem Joga facilidade Toda liberdade Os jogadores têm Então o Cauã Fez sua parte Fez boas defesas Fez uma boa partida Mas a sua equipe Não pôde ajudá-lo Porque o Unidos É melhor Desde o começo Do primeiro Do apito inicial De partida Tomou conta do jogo Tocando a bola Envolvendo Toda a parte defensiva Da equipe do Unidos Léo ficando muito Sem marcação Muita liberdade Para o Léo E os jogadores Quando vieram Fazer o coletivo Tocar aquela bola Passar mais Lá na frente da área Os gols aconteceram E quando estava mais No um individual Como o Luiz Comentou no intervalo De jogo Tinha dificuldade Estava no 1 a 0 Mas quando tiveram A coletividade Funcionou E os gols apareceram Já estamos entrando Já no apagar das luzes Quarenta e seis minutos De etapa complementar Segue Unidos 4-0 Vila-Brento É o presente momento Logo mais à tarde O primeiro jogo da tarde O grande clássico Master União Versus Boa União E depois O último jogo Nova Era Versus São Sebastião Para finalizarmos Com chave de ouro A quarta rodada A penúltima rodada Da fase classificatória A bola dominada Com Fominha Da equipe do Unis Fominha Retrocedeu mais atrás Para o Rona Rona dominou ela Deu o passo aqui Para Tafarel Tafarel trabalhando aqui No sistema defensivo Um pouquinho mais atrás Do meio de campo Ainda para Marcelo Marcelo com ela dominada Marcelo tenta Dar o passo aqui Para Silvano Marcar pelo Dori Passou a lotar Pelo Dori Silvano Ainda Silvano com ela dominada Pela meia direita De ataque Ainda Silvano tenta achar espaço Tentava para Marcelo Mas ficou para Batista Que na retaguarda Retrocedeu mais atrás Para Matheusão Da equipe do Vila-Brento Matheusão deu o passo Para Lucas Lucas trabalha muito bem A bola no solo Bola de pé em pé Agora para Bruno Que é o lado direito Da equipe do Vila-Brento Deu o passo para Rodrigo Rodrigo deu o passo mais rápido Para Lucas Lucas domina ela Ele tenta achar espaço Deu o passo para Rony Rony domina ela Retrocede mais atrás Para César Que é o bom lado Para a esquerda Da equipe do Vila-Brento Sofreu a carga César Quem cometeu Foi o Marcelo E acabou o jogo Acabou o jogo Vitória da equipe do Unidos Uma vitória De extrema importância Unidos que venceu A equipe do Vila-Brento Pelo placar de 4 a 0 Primeiro gol que marcou Foi o Luiz Então o Unidos venceu A equipe do Vila-Brento Pelo placar de 4 a 0 Como nós mencionamos O Joel O Vila-Brento Que tem uma grande equipe Mas infelizmente Parece que as coisas Não estão dando certo Esse ano Mas são coisas do futebol E tem uma equipe qualificada O Vila-Brento Com jogadores que fazem A diferença Reportagens com Vilmar Bopsin Muito bem O Peter Ouvinte, seguidores Quero chegar aqui No autor de dois gols Os dois primeiros gols dele E na goleada Dos quatro Da equipe do Unidos Vamos ouvir Deixa ele cumprimentar os jogadores Tafarel A palavrinha aí Demorou Saiu o gol Mas quando saiu Saiu dois Bom dia Bom dia Bom dia a todos É o Vila-Brento É assim né A gente tem que saber a hora Não pode se precipitar né Graças a Deus A gente foi feliz Dois gols Dois gols Bonitos até né Então Só agradecer aí A gente fica meio Acaba ficando meio bravo Dentro do jogo A gente que é acostumado A fazer gol Não está conseguindo fazer Então É um peso Depois do gol Parece que eu comecei a jogar bola Então é um peso Que a gente tira né Muito feliz aí O olhador precisa de gols né Com certeza É isso aí Vamos em busca agora né Valeu Está então Esse é o Tafarel Autor de dois gols né Dois gols aí No campeonato Quer ver se eu chego Em alguém aqui da Vila-Brento César Por gentileza Eu sei que na hora das derrotas É difícil falar Mas faz parte do futebol A Vila-Brento tem um bom time Mas Dentro de campo Não conseguiu Fazer por merecer Até porque Tinha muito desfalque hoje Bom dia Bom dia É fica difícil Sem banco né Muito a pouco Opção pra Pra trocar né Mas a gente ainda Depende do último jogo né Ainda tem chance De classificação Vamos tentar Alguma coisa de De bom aí Pra passar Pra próxima fase tá Valeu Obrigado Está então Esse é o César Falando aí da derrota Da dificuldade Realmente quando não tem banco né Fica complicado né Joel Rosner E agora eu passo O microfone pra ele Joel Rosner Pra fazer o seu comentário De Unidos 4 Zero Vila-Brento Tudo contigo Joel Rosner Muito bem Pedro Luiz Filmar Bobson E é verdade É como o Mar falou né E como o César falou Bem colocado ali né Sem banco Sem opções de renovar Botar um fôlego novo né Botar A pessoa Entrar Mais preparada fisicamente Pra ajudar a equipe Não tem Tinha só um Apenas um Reserve aqui do Vila-Brento Precisando desse resultado Precisava mais do que nunca né De essa vitória Pelo menos um empacho Mas agora vai pra tudo nada Vai pra matemática também Pra última rodada Porque o Vila-Brento tem apenas Três pontos né Pode ir no máximo a seis E eu acho que a seis é meio complicado Pra entrar mas né Vamos ver o que acontece aí A partir dos jogos da tarde né Petra E o Unidos mais do que nunca né Parabéns aí pelos 4x0 Nesse momento aí 4x0 A grande exibição do Unidos A grande exibição do seu principal jogador O Camisa 10 Léo né Jogou muito bem Muito bom tecnicamente E acima de tudo né Com muita liberdade Com muita pouca marcação Onde recorreu o campo todo aí E aonde envolveu o todo aí A Sazaga A parte defensiva da equipe do Vila-Brento Né E quando o Unidos né Vem jogar o coletivo Vem jogar né Com assistência Tocando a bola Fazendo aquela triangulação Que a ligação de ataque De meio de campo com ataque Funcionou Os gols apareceram Então Vila-Brento infelizmente né Complica um pouco Sua classificação Mas né Vamos para a última rodada E o Unidos classificado Para a semifinal Agora assumindo a vice-liderança Do campeonato Com oito pontos Apenas atrás Do grande time São Sebastião Que é líder Até o momento Com nove pontos Essa aí Pétrico Luiz Eu encerro por aqui Minha apresentação Dessa manhã E voltaremos aí Às treze horas né Para mais um O termo Dessa grande rodada Aqui em Três do Guilhas Muito bem Falou Está falado O João Rodrigo Falou E assim embaixo Nós contamos a história De Unidos E Vila-Brento Jogo esse que Unidos venceu A equipe do Vila-Brento Pelo placar De quatro a zero Gols marcados Para a equipe do Unidos O primeiro quem fez Foi Luiz Aos dezessete minutos Da etapa inicial Do primeiro tempo Depois E Léo fez O segundo de falta E depois O Tafarel fez Os dois últimos gols Então Unidos quatro Zero A equipe do Vila-Brento Logo mais da tarde Teremos aí Mais dois jogos Máster União Versus Boa União Clássico da Boa União E depois Para finalizarmos Com chave de ouro A equipe do Nova Era Versus a equipe Da São Sebastião Também conosco As empresas que nos fortalecem Nos apoiam aí RMS Provedor de internet Prefeitura Municipal De Três Forquilhas Miradora Restaurante Café Lojas Quero Quero Zé das Bicicletas Construvit Escritório de Advocacia Oliveira Restaurante Espaço Retro Do Amigo Batista KF Farelos Comércio de Cações Ótica Especialista Funerária Vite Também conosco Livraria E Basel De Inversão A Loja Do Amigo Geder Koenig Corretora De Seguros Secretário Do Planejamento De Três Forquilhas Ivonei Justin O Popular Tição Apoiando Incentivando Esporte Da Região Cantinho Legal Conectando Pessoas Autopeças E Mecânica Rosner Também conosco Cressol Cooperativa De Crédito Recape Pneus Pneus Novos E Recapagens Também conosco Chaves Madeira Cegaria E Construtora Também Conosco Restaurante Espaço Restaurante Dornelis E Posto De Molas Anagê Eu quero mandar também Um alô especial Para o amigo Antônio Do Jornal Lá de Tôs Que sempre acompanha As nossas transmissões O Jornal Litoral Em Dia Você em dia Com as informações Com as notícias Do Litoral Norte Do Rio Grande do Sul Ao extremo sul De Santa Catarina Então logo mais Da tarde Retornaremos Para mais dois jogos Master União Versus Boa União E depois Nova Era Versus São Sebastião Para finalizarmos A quarta rodada A penúltima A penúltima Rodada Da fase classificatória